Companhia dos Pães, padaria, lancheria e confeitaria, encomendas para festas, eventos e aniversários, Rua Santo Cirute 1045, Centro de Frederico Westphalen, Fone 3744-4231, Mercado Longo, o mercado de todo dia, de segunda a segunda, inclusive domingos e feriados, o ponto da economia Mercado Longo, Fone 3744-6968, Restaurante Oliveira, almoço livre e por quilo, de segunda a sábados, festas e formaturas também no Restaurante Oliveira, Fone 3744-1024, Ótica América, as melhores marcas você encontra aqui, joias, relógios, óculos, troféus e medalhas, Rua do Comércio 829, em Frederico Westphalen, Fone 3744-4958, Ótica América, Tibursk Tintas, Fone 3744-1994, revendedor das tintas Luxcolor, tintas Rosicolor, Coral e outras, Avenida do Comércio, Frederico Westphalen, Fone 3744-1994. Mazoneto, o caminho certo. Mazoneto, peças e serviços, Fone 3744-2068, Casa dos Rolamentos, Rua Arthur Milani, 247, Sala 8, Bairro Ipiranga, Fone 3744-6737, Casa dos Rolamentos. Atuanet.com.br, Fone 3744-7427, em Frederico. Murilo Pneus. Pneus novos para máquinas agrícolas, veículos e para transportes. Balanceamentos, geometria, Frederico Westphalen, Fone 3744-7750. Que nos passam sempre aí o material para as transmissões aí, a ficha técnica, né, de cada equipe. Grande abraço para eles. Começou! Começou, vem aí a equipe. Opa! A equipe do Parceria vinha tentando já. O que eles fazem ainda, Harold? Financinha até 10 vezes. Começou, Tiagão. Começou, começa, recomeça essa partida, né? Segundo tempo para a Parceria Futebol Clube, Mazuti Móveis e Maragatos Atitude Pro. Olha aí a equipe do Parceria vai trabalhando a bola. Olha aí, faz um, dois, a bola vai sombrando. O Mazuti pede a bola, não ganha. Foi fominha agora o jogador. Cleiton Rocha foi tentando, foi trombando, mas conseguiu o escanteio e é ele mesmo que vai para a cobrança. Vai para a cobrança. Faz uma cena ali, toca todo errado, ganha. Mais um lateralzinho, agora tem o Mazuti ali atrás, vai para o chute! Gol, 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 gol! Gol! O Parceria Futebol Clube, Mazuti Móveis, chega lá! Primeiro gol com menos de um minuto do segundo tempo. Vai, olha o chute! Chutaço com o efeito aí do jogador Matias Lazzarotto. Quase, quase surpreende o goleirão. Olha que defende mais uma agora. Bola sobe para o Anderson Magrão da equipe do Parceria. Tenta jogar do Mazuti agora pelo meio das pernas. Tocou lá pela lateral. O Mazuti pode fazer! Gol, 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 gol! Mazuti faz um golaço. Pedido e tempo, né? Altemir. Altemir Vicari que está curtindo a programação. Chega o Maragatos agora para o gol! Gol, 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 gol! O Maragatos atitude para o equipamento. Chega o seu gol! Wagner! Wagner! Coloca no fundo da rede! E agora é para a reação. Será que está dando certo a torcida do Douglas Pedrotti aí, Harold? Já deu certo. Faltava oportunidade e foi lá e fez o seu. Então, 2x1. 2x1. Agora, o bicho vai pegar. Vamos para os últimos 10 minutinhos. Faltando agora 10 e 50. Vamos para os últimos 10 minutos. Segundo tempo. Está chegando mais uma vez. 2x1. Agora o jogo se torna dramático, se torna pegado. Vamos ver o que o Vicari deu aí. Deu a posse para o goleirão. Posse para a equipe do parceria. E os Maragatos podem empatar e também ganhar, se quiser, né? Mas tem que correr atrás da máquina. É, tem muito tempo ainda. Está valendo aí a torcida, Douglas Pedrotti. Aquele abraço, meu irmão. Olha aí a jogada. Matias deixou para o Bjerg. Opa! Falta! Falta em cima do jogador número 11. Amarelo. Cartão amarelo para o Mazuti. Camisa 20. Olha, ele fez o sinal aqui a mesa. Assim com a mão. 5 faltas. Estourou as 5 faltas. Então, a equipe do parceria. Mais 13 segundos, né, Arote? É, daí não adianta. É difícil ter outra aí para ter tiro livre. Mas, tudo bem. Vamos ver agora o Pierre. É a última oportunidade. Se ele não fizer essa, adeus, Papamio. É, mas com tudo isso de gente na frente da bola, do gol ali, Arote, é difícil. Tem que tocar ali. Alguém tentar escorar essa bola e levar mais uma falta. Era essa a jogada a se fazer. Escanteio. Escanteio 11 segundos. Escanteio. Acho que alguém tinha que encostar aqui, Arote. Pegar a bola. Tentar sofrer a falta. Essa seria a jogada para a equipe aí. Vai o Maragatos. O jogo é dramático. Nove, oito, sete, seis. Sobrou lá e o goleirão defendeu. Faltando cinco segundos. O goleirão defendeu. E agora olha o chute para fora. Parece que não é para os Maragatos fazer, né? Terminando a partida, 22 centésimos. Parceria vence por 2 a 1. Parceria vence por 2 a 1, meu amigo. Companhia dos Pães. Padaria, lancheria e confeitaria. Encomendas para festas, eventos e aniversários. Rua Santo Cirute, 1045, Centro de Frederico Westphalen. Fone 3744-4231. Mercado Longo. O mercado de todo dia. De segunda a segunda. Inclusive, domingos e feriados. O ponto da economia Mercado Longo. Fone 3744-6968. Restaurante Oliveira. Almoço livre e por quilo. De segunda a sábados. Festas e formaturas também no Restaurante Oliveira. Fone 3744-1024. Ótica América. As melhores marcas você encontra aqui. Joias, relógios, óculos, troféus e medalhas. Rua do Comércio 829, em Frederico Westphalen. Fone 3744-4958. Ótica América. Tibursk Tintas. Fone 3744-1994. Revendedor das tintas Luxcolor. Tintas Rosecolor, Coral e outras. Avenida do Comércio Frederico Westphalen. Fone 3744-1994. Mazoneto, o caminho certo. Mazoneto Peças e Serviços. Fone 3744-2068. Casa dos Rolamentos. Rua Arthur Milani, 247. Sala 8. Bairro Ipiranga. Fone 3744-6737. Casa dos Rolamentos. Atuanet.com.br. Fone 3744-7427. Em Frederico. Murilo Pneus. Murilo Pneus. Pneus novos para máquinas agrícolas, veículos e para transportes. Balanceamentos, geometria. Frederico Westphalen. Fone 3744-7750. Fone 3744-7750. Fone 3744-7750. Fone 3744-7750.